A TV Sul manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do advogado doutor Elias Fará, ocorrido nesta segunda-feira. Ex-presidente da Subsessão de Pinheiros do Triênio 87 a 89 e associado emérito do Instituto dos Advogados de São Paulo. Elias Fará deixa um legado de grande contribuição para o direito brasileiro, sendo autor de diversos livros e artigos. O nosso sentimento de pesar e os nossos pêsames a toda a família enlotada.